capítulo 27, versículo de número 40 Edizéu, tu que destróis o tempo e em três dias o reedificas salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz eu vou pedir para você liberar uma palavra profética para esse tocha que está do seu lado, ainda sobre os seus pés ninguém se assente agora, eu sei que ele não vai me decepcionar ele é pentecostal, e todo pentecostal que recebe uma palavra profética ele não consegue ficar de boca fechada ele sela a palavra falando aquilo que os pentecostais mais gostam de falar glória, 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 glória é luz, é todo pente, é manto, é terra e se batizado com o Espírito Santo já vai falar a língua que o Senhor aleluia é o pentecostal não vai ficar de boca fechada vai lá olha para ele e diz assim, ó venha ao que vier, não desça da cruz tene seu acerto, se é pentecostal Eu vou falar sobre o mundo que eu acho que é muito bom. Aleluia! 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 Queridos e amados irmãos, já faz alguns dias que eu não consigo falar de outro assunto a não ser sobre Jesus e a sua missão. Pois aqui está fundamentado toda a nossa fé e eu percebo que é o assunto mais importante da nossa fé. Aqui está o clímax. Aqui está o ápice do evangelho. A cruz do Cristo. Pois sem cruz não haveria redenção. Sem a cruz não haveria um reatar da amizade entre o homem e Deus e Deus e o homem. Sem cruz não haveria redenção dos pecados. A cruz é o cerne do drama da redenção. A cruz é o coração do drama da redenção. A cruz é pré-histórica. Não é acidente. Não foi uma surpresa. Foi uma agenda estabelecida na eternidade. Atos 2, 23. 1 Pedro 1, 18, 19 e 20. Apocalipse 13, 8. Deixa claro que antes mesmo que o mundo fosse formado, a cruz já estava encrustada no coração do eterno. E é tão verdade que quando Jesus deixou o seu trono, firmou a sua missão aqui nesta terra. Viver aquilo que o escritor ao evangelho de João ou João no evangelho. Viver desde o Evangelho.. 4, 25.. 6, 26.. 5, 26.. 6, 27.. 9, 25.. 6, 25.. tomando a forma humana para cumprir a sua missão aqui, dele tinha o começo, ele sabia qual seria o seu fim, ele sabia que ele veio para morrer, e morrer a morte de cruz, Jesus deixou isso claro por algumas vezes no Evangelho, em João capítulo 3 versículos 14 e 15, ele disse, foi ele mesmo quem disse, Moisés levantou uma serpente no deserto, e também me importa, que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida em pé, João 12 e 32, ele disse que o filho do homem seria levantado, e estufaria que todos fossem na praíba, e ele se refere a sua morte, e que seria a morte de cruz, eu poderia recitar tantos textos, como Marcos 8, 31, Marcos 9, 31, Lucas capítulo 24, versículo 27, Mateus capítulo 26, versículo 2, Jesus disse aos seus discípulos, vocês bem sabem, que daqui a dois dias é a Páscoa, e o filho do homem há de ser entregue, entregue aqui, dentro de uma produção mais arcaica, é ser traído, o filho do homem há de ser entregue, é ser traído, para ser crucificado, podem ir na língua, e vocês logo vão perceber, que todas as vezes, que Jesus disse, acerca da sua morte, e como ela deveria acontecer, Jesus sempre deu uma garantia, e qual foi a garantia, ao terceiro dia, eu ressuscitarei, qual é a primeira que vocês ouviram, que o diabo também sabe, Satanás tinha a sã consciência, de que Cristo veio para morrer, e morrer a morte de Deus, quando eu falo deste assunto, eu me arrepio, porque eu já ouvi, ao que dizer, que o diabo deu festa no inferno, quando Jesus estava no bom, o Otacos e o Ricardo, mentirão, Satanás entrou em desespero, porque tudo que o diabo menos queria, era que Jesus morresse, a morte de cruz, o diabo tinha a sã consciência, da profecia de Gênesis, capítulo 13, versículo 15, da semente, que viria da mulher, e que pisaria, a sua cabeça, fica soz da violência, e consigo, nas entrelinhas do texto, está o Calvário, o primeiro pregador a falar sobre o Calvário, foi do próprio Deus, Deus foi o primeiro a falar da cruz Em Gênesis 3, 15 Ali que estará o Calvário E é por isso que o diabo Sempre Fez de tudo para matar Jesus fora da cruz Pode ler a Bíblia que vocês vão ver Quando Jesus nasceu Jerusalém ficou agitado E diz a Bíblia Sagrada Que assim que o mundo espiritual percebeu Que a criança que havia acabado de nascer E não era qualquer criança Satanás logo investiu no coração de Herodes Para matar Jesus ainda criança Pois o diabo sabia Que se Jesus morresse a morte de cruz Pelo menos três coisas iriam acontecer Primeiro O pecado seria vencido Segundo A morte seria vencida Terceiro O diabo seria vencido É por isso que ele entra no coração de Herodes Para deitaram matar Jesus ainda criança Pode ler a Bíblia que vocês vão ver Não é a mensagem Mas só nos tocha a começar a preparar o pulmão para a gente A cortação pode entregar Mateus escreveu Que tanto Herodes como os que procuravam a morte do menino morrer Morreram Mas Lucas diz Que Jesus crescia Herodes morreu Mas Jesus crescia Herodes morreu Mas Jesus se fortalecia Herodes morreu Mas Jesus prosperava Quando o diabo percebeu Ele que não tem Ele que não tem praia Usado Herodes Ele veste no coração dos religiosos de Nazaré Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 O texto diz Que ele entrou no coração dos religiosos de Nazaré Que ficaram com inveja da unção que estava sobre Jesus Porque quem não tem Percebe quem tem Quem não tem Preparar quem tem Quem não tem Tem inveja de quem tem Quem não tem Tem dor de tudo O frio de quem tem Quem não tem Se levanta contra quem tem Mas o pai dá pra quem quer Na hora que quer Do jeito que quer Podem ler a Bíblia E eu sei que o Storcha já tá doido pra me liberar Mas avivamento sem Bíblia Não é um genuíno avivamento Para tanto podem ler a Bíblia E eles pegaram a Jesus Levaram-o para cima do monte do precipício E tentaram matá-lo Jogando o morro abaixo Mas não teve êxito Jesus escapou O diabo não conseguiu Podem ler a Bíblia Podem perlegar por dentro das páginas seletivas Da narrativa dos evangelistas E você logo vai perceber Que todas as vezes que o diabo tentou matar Jesus Fora da cruz O texto termina dizendo Que eles não conseguiam Eu acho interessante Eu acho interessante Mateus capítulo 26 Versículos 3, 4 e 5 Pois Satanás se vestiu de forma tão baixa Que entrou no coração dos religiosos de Nazaré Que se reuniram na sala de Caifás Para tomar chazinho Para tomar chazinho não Para comer bolachinha também não Para tomar café também não Para tramarem Como prenderiam a Jesus E se eu fosse falar da sala de Caifás Quando as salas de Caifás ainda existem No dia de hoje Pessoas que se reúnem Para armar uma estratégia Para parar aqueles que Deus levantou na terra Mas não é a mensagem O que eu quero que a moiva do contém Do que eu entenda Nesta madrugada É que tudo que o diabo pode fazer Para matar Jesus fora da cruz Ele fez Fechou pesado Usou gente cética Ímpia Maldosa Mas Jesus Em João capítulo 19 Versículo 17 Ele pega a sua cruz Ele coloca em suas costas E me parte Para o lugar chamado Golboda Pois todos os passos De Jesus Aqui nesta terra Fão em direção da cruz Seu olhar Cruz Suas ações Cruz Seus atos Cruz Jesus saiu do céu Como uma missão Uma missão dada Tinha que ser cumprida Quem conhece o texto Que o contexto Sabe muito bem Acerca do método De tortura romana E a história Fala Que bateram nele Rasgaram as suas vestes Descendo uma coroa De espinho Colocarem em sua cabeça Em tom de zombaria Cuspiam nele Blasfemavam contra ele Mas o que lhe chama A atenção É que a história Paralela Lá na Bíblia Chega a dizer Que muitos Que passavam Por aquele processo Não conseguiam Permanecer de pé Jesus 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 Suportou Jesus Aventura Jesus Foi até o fim E para você Começada da glória Quando Jesus Chega no Colomotar E a cruz É levantada Parece Que eu posso ver O inferno Entrando em desespero Total Satanás Chefe Vem sabe Olha para os seus Demônios E diz Nós temos Que fazer Alguma coisa E tem que ser Agora Tem que ser A caráter E o gencial Porque se este Homem No alto Desta cruz Dar um braço Final Ter Ter Estar Está Consumada A casa Vai cair Para nós Por todo E o diabo Vai entrar Em desespero Total O desespero De satanás Foi tão grande Que dele Investiu Embaixo Ele trouxe O coração De gente Maldosa Que olhava Para a cruz Minerava Sua cabeça E dizia Se és O filho De Deus Desce Da cruz Ou seja Você não é o Cristo Você não curou Céu Não levantou Paralítico Você não amou Sobre as águas Desce Da cruz Salva-te A ti mesmo É o diabo Fazendo Fiquinha No inferno Satanás Pensava Dizia Ele vai se render Agora Ele não vai Aguentar Ele não vai Suportar A pressão Está grande O que me chama A atenção É que Jesus Não desceu Da cruz A pressão Está grande Mas Jesus Não desceu O diabo Está fazendo De tudo Mas Jesus Não desceu Satanás Está investindo Pensando Mas Jesus Não desceu Eu não sei Até quando Eu vou Aguentar aqui Mas segura Quando a glória Corre Por que Pastor Se você Não marca Nada Do que Eu vou Pregar O tema Da minha Mensagem Nesta Madrugada É As Aparentes Perdas Do calvário Se você Não marca Nada Do que Eu vou Pregar Marque Só esta Palavra E como A palavra Pastor Jesus Não desceu Porque se Jesus Desse Nós Desceríamos Ao inferno Tudo Que o diabo Queria Era que Jesus Descesse Da cruz Para mostrar Poder Porque esta Era toda A perspectiva Voltada Naquele momento Um Cristo Um Messias Que Revolucionaria O Estado Político De Israel Libertaríamos O Deus No Jumo Romano E era esta Estratégia De Satanás Que Jesus Descesse Da cruz Para mostrar Poder Eu me repito Quando eu falo Isto Porque aqui Está o coração Do Evangelho Jesus Ao permanecer Na cruz Não é poder Poder Desce e desce Na cruz Ele mostra Amor Na cruz Ele mostra Amor Na cruz Ele mostra Amor Tudo Que o diabo Queria Era que Ele descesse Da cruz E mostrasse Poder Mas Permanecendo Na cruz Ele mostra Amor Eu amo Falar disso Porque Deus Cura Ele Na cruz Não é os Pregos Partidos Pela Guarda Romana Quem segura Ele na cruz Não é o Madeiro Onde Ele Fora Crucificado Quem segura Ele na cruz Não é as Partidas Cada Partida Pelos Romanos Naqueles Pregos O que Levou Jesus Para a cruz Não foram Os homens Propriamente Falando Quem levou Jesus Para a cruz Não foi Judas Eu já ouvi Alguém Falar que foi Judas Ao ter Traído Não foi Quem levou Jesus Para a cruz Foi Pedro Porque Ele Também Não foi Quem levou Jesus Para a cruz Foi Os demais Discípulos Porque Ele Deus Também Não foi Quem levou Jesus Para a cruz Foi A covardia De Anás A covardia De Caifás Também Não foi Quem levou Jesus Para a cruz Foi O amor João Capítulo Hino Versículo 32, porque Deus não poupou o seu próprio filho, antes o Deus, por todos nós, e foi por amor, quem levou Jesus para a cruz, foi Isaías 53, agradou ao pai Moel, e foi por amor, quem levou Jesus para a cruz, foi Romanos capítulo 5, versículo de número 8, Deus provar o seu amor, para conosco, em que Deus é o filho Jesus, por nós, ou para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, lá vai, Satanás não gosta de ouvir o que eu vou falar, mas eu vou liberar, corre a palavra, o diabo te odeia, mas Jesus te ama, Satanás não gosta de você, mas Jesus te ama, o diabo não vai para a planta, mas Jesus te ama, noiva do coteiro, glória, levante as mãos para cima agora, dona noiva, levante as mãos agora, glória, eu vou começar a liberar a profecia, mas eu tenho uma palavra para quem tem glória na boca, como é a palavra, tudo o que o diabo menos queria, era que você estivesse aqui na escola do nada, tudo o que o diabo queria, era matarame vocês, com mare cheio de cocaína, com cigarro de maconha na boca, com ferro na cintura, pagando de bandido lá em fora, mas o diabo perdeu, Jesus, 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 Satanás, vai embora em nome de Jesus, porque o amor de Deus está aqui. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?